Pela minha família 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 brasileira Família 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 Minha mulher Família Minha família Minha mãe nega a Lucimar Família Esposa Família Minha família 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 quadrangular e evangélica Minha família, meus filhos Filhas Filhos E meu filho ou minha filha Aprenda sexo nas escolas Meus filhos Sofia e Luna Bruno e o Felipe Filhas Filhos Duas filhas Meus filhos e meus netos Aos meus netos Neto Pedro Feliz aniversário, Ana, minha neta Eu vou passar para o meu filho Para que ele possa viver ao Brasil O voto Não é possível, deputado Deputado, não é possível Pelos fundamentos do cristianismo Em nome de Deus A Deus Grande arquiteto do universo Deus acima de todos Deus 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 Pelos evangélicos da nação toda Nação evangélica Coloca a mão pra cima Coloca a mão pra cima Sim, 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 sim Nossa senhora Aos meus amigos Pelo Sérgio Moro Amigo Pelos militares De 64 Meus amigos Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Os meus amigos Moravida Pelo meu Pela minha Em nome da minha 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 querida Corrupção Deus Tenha misericórdia Dessa nação Jovem Pela Obrigado.